Bem pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Scrap Mechanic No episódio de hoje pessoal, eu e o Detorno, nós vamos fazer uma moto voadora Que nós vamos utilizar para poder ir até o teto da Warehouse Porque a gente tem uma chave extra, então nós vamos tentar entrar já pelo andar de cima Para ser mais fácil pegar o loot da Warehouse Porém, vai acontecer uma coisa que vocês vão ver no gameplay e vamos embora E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Scrap Mechanic Antes da gente começar a screenplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista este vídeo até o fim porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa seu like Se você não estiver inscrito, inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade Beleza pessoal? Então vamos lá Estamos aqui pessoal, no modo experimental de Scrap Engineers, tá pessoal? Que é uma coisa bem melhor Scrap Engineers De Scrap Engineers Mas é aceitável, né? É a mesma coisa, somos engenheiros da sucata, né? Exatamente De Scrap Mechanic, tá pessoal? E nós temos algumas coisas novas, por exemplo, o Glow Stick agora ele brilha Ou seja, a gente pode usar ele um pouquinho como uma lanterna Antes não tinha como fazer isso, tá? Nós temos coisas novas que a gente pode construir, por exemplo, nós podemos construir agora Tanque de químico, que por enquanto não está funcionando, tá bugado, mas Estamos no modo experimental, né? E nós podemos fazer coisas antes que nós não podíamos fazer antes Tipo bateria Aí nós temos mais um uso para o químico Antes a bateria a gente só pegava, inclusive temos várias aqui da nossa última raid, né? Na warehouse E nós podemos fazer fertilizante agora Utilizando sementes, ou seja, a gente vai poder dar fim a esse monte gigante de sementes que a gente tem aqui Então, ó, se a gente deixar dois packs de sementes, pelo menos Tá? Eu acho que tem mais lá na plantação A gente pode transformar o resto em adubo Isso é muito bom, véi É, antes a gente era lixo, né? Só que faz espaço Antes era lixo Antes a gente tinha que despalmar as sementes Então agora a gente pode vir aqui Pode vir aqui, ó E mandar fazer semente adoidado Claro, é um fertilizante a cada dez sementes de cada Não é barato Mas é uma solução Para todo o lixo de sementes que a gente tem Tá? Agora a gente não tem nem lugar para pôr tanto combustível Pois é Ah, outra coisa No modo experimental eles rebalancearam o jogo Então, os negocinhos de óleo que a gente pega Antes que só dava um Um petróleo Agora pode lhe dar até quatro O que é que é cinco Você tinha pego cinco, lembra? O que eu sei é que a gente deu um passeio aqui em volta do lago E a gente pegou combustível para a vida toda É, basicamente O carro aqui já está lotado É, não para a vida toda Mas o que a gente nunca pegou antes, tá? A mesma coisa para as colas Nossa, agora a gente tem muito fertilizante Fertilizante infinito, rapaz Principalmente quando a gente for fazer as plantações grandes Já temos 99 Sério? Aham Caramba Ah não, perdoe São dez sementes de cada para cinco fertilizantes Nossa, beleza Agora quando a gente for pegar as outras armas A gente vai poder fazer bem mais rápido Porque essas frutas, elas demoram o dobro, né? É, elas demoram muito mais para crescer Então a gente pode utilizar O, o Essa quantidade de adubo que a gente tem agora Até para se proteger, né? Do risco de perder plantação E quando a gente começar a plantar isso aqui Os ataques maiores vão começar a vir também Tá? E uma dica que eu dou a vocês Se vocês quiserem fazer micro plantações Tá? É, vai estar aparecendo aí na tela agora o esqueminha, tá? Vocês podem plantar nove De cenoura, tomate e beterraba Até nove que não causam ataque Vocês podem plantar seis de batata Que não causam ataque Quatro de banana, blueberry e laranja E três de brócoli e abacaxi, tá? Então esse é o que chama de micro farming, tá? Micro cropping É... São as farms pequenas que vocês podem fazer Que não recebem ataques, tá pessoal? Então a gente pode vir aqui Com a beterraba Né? E plantar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E pronto Nós não vamos ser atacados Essa plantação não vai receber um ataque Tá? Maravilha Bom No episódio de hoje, pessoal Eu pensei, né? Com o Detona Da gente ir para outra warehouse Porém, de uma maneira diferente Pelo Deton Fazer um atalhozinho É, e a única forma Porque a gente já chega no último andar Que é basicamente um andar que tem um loot Porém, a única forma A única forma de chegar lá em cima É voando É voando, tá? Então a gente vai começar A se planejar Para poder fazer esses thrusters aqui Para a gente poder voar Tá? Nós precisamos de um thruster desse No nível máximo De potência A gente, claro Leva uma cama Para a gente respawnar lá em cima Caso a gente morra no último andar Tá? O que é que nós estamos produzindo aqui agora? Tô fazendo metal Ah, tá Estamos fazendo metal melhor Para poder produzir O thruster Que usa um metal muito melhor ainda, né? Que é esse daqui É Esse thruster é carão É caro, tá? O thruster é caro Mas a gente só vai precisar de um Para a gente poder fazer o que a gente quer fazer Estamos com três recursos agora Porque aquele monte de pedra Que a gente faz uma pedra e metal São mais de dois Então a gente só fez um terceiro Para botar na carrocinha se precisar Ah, e fizemos a pistola de tinta Uhum Fizemos a pistola de tinta, pessoal Para poder pintar as luzes Porque, por exemplo A gente usa Né? Cadê a tinta? Tem a tinta aqui Eu acho que eu tenho Então a gente escolhe a cor que quer Tá? Aí vem aqui em alguma coisa Tipo numa lâmpada, por exemplo Nessa daqui Pode pintar de branco Pronto Porque o branco é muito mais forte Do que o laranja Ele ilumina melhor Ilumina melhor Olha a luz que o nosso carro tá gerando A gente tá de noite A gente tá de noite A gente nunca teve isso O único problema, pessoal É o seguinte Se você pegar o objeto de volta Ele volta pra cor original Ou seja Você tem que sempre ficar pegando Cartucho de tinta Pra poder Pintar Porque isso aqui acaba Esse cartucho de tinta acaba Mas estamos fazendo já o motor Maravilha Ainda precisa fazer o upgrade dele no máximo, né? Quase no máximo Eu acho que não precisa ficar no máximo, não Tá Ah, outra coisa, pessoal Nós fizemos também Nós fizemos o upgrade do nosso motor Do nosso carro Para o nível máximo Ó O bicho tá bonitão E futurista Tá A única coisa que a gente não gostou É que ele mudou o som, tá? É O som tá Futurista Parece que ele vai sair e voar do nada É Como é que ele tá voando aí Então não é aquele som de De caminhão Que a gente tinha no nosso carro anterior Mas tá bom, tá bom Não faz mal, não Mas vocês virem aí, né? No final do vídeo passado Que foi o que aconteceu, né? A gente voando com o carro Aquilo foi muito divertido, né? Esse bicho é potente agora Pois é Acho que a gente consegue aumentar Essa carrocinha aí Umas Três, quatro vezes Bom, pessoal Então a gente vai fazer Um micro Voador Tá Usa apenas um motor Certo? Bem micro É A gente vai testar se com o assento de scrap Dá pra fazer A ideia é ser bem micro Tá Então Um vai tá pilotando E o outro vai tá sentado Em cima do outro Praticamente Na cabeça do outro Tá Carregando um baú grande Pra gente poder levar lá em cima Tá E uma cama também Então, ó Um assento Um motor E um motor elétrico Tá E um motor a gás Perdoe Então nós temos que fazer o upgrade Isso aqui pro nível máximo Né, Detona? É Vai pelo menos até o penúltimo Jesus Acabei de ter um micro infarto agora, Detona Você viu quanto que custa, né? Um upgrade custa Dez Tá Nossa É O primeiro upgrade? Ok Estamos no nível 2 Vamos pro nível 3 Nossa Cada upgrade é 10 São 10, né? Tá A gente precisa de mais 3 desses Desses componentes kits Você tem algum com você? Eu tenho 7 aqui Eu tenho 7 também Me dá pra cá, então Pronto Ai, meu coração Vai de 30 componentes kits É bom Tá no penúltimo Deve servir, né? É Acho que sim O problema é que isso é útil, entendeu? Porque Mesmo se a gente não precisasse Ele upado Ele gastaria menos combustível É Até pra economizar combustível também Porque a gente não vai ter um tanque de combustível Como tem no carro aqui A gente vai usar o que ele tem Que ele cabe, tá? Então Detona tá colocando aqui, ó Tem 2 controllers E 4 launch gates Pronto Então nós temos 2 controllers, certo? E 4 Logic gate Tá vendo, pessoal? Detona tá configurando aqui Cadê o segundo controle? Já botou? É Tá em cima dos 3 Dos 2 logic gates aqui Tá Ah Esses bearings tá certo? Aí em cima e embaixo? E do lado? É É assim É assim mesmo É porque assim fica em todos os eixos, entendeu? Tá, entendi Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um glitch, tá, pessoal? De suspensão Que nós temos aqui Esses 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 bearings, né? Esses rotores aqui Nós temos 2 aqui nessa posição 2 nessa posição 2 nessa posição E cadê os outros 2? É só isso mesmo? São só 6? Sim Tá Então como vocês podem ver Nós estamos fazendo aqui Colocando Tá Suspensões Neles Tá Isso é um glitch do jogo Tá Que faz com que criem Um tipo de inércia Que movimenta O veículo É Tá Então cadê o meu Ainda não tá configurado Então não vai configurar ainda Mas ó Eu vou colocar o primeiro aqui E você mostra pra eles Assim Se você ir pro lado Você já consegue virar o carro Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? É Então é isso, né? Nós estamos utilizando A força da suspensão Pra mover o carro Exatamente Não tem nenhum problema Nossa Um mini helicóptero Se isso vai ser consertado Ou não Não sei Mas vamos usar Esse glitch Existe desde sempre no jogo Então acho que não É Então Eu acho que não vai consertar Não Acho que isso faz parte Da física do jogo Tá Nós temos aqui Três botões E o controle Tá E nós temos um sensor Pessoal Apontando pra baixo Pra quê? Se ele detectar o chão Ele não liga O trust Porque senão Ele vai gastar energia Constantemente Eu vou explicar O que que tem Cada coisa aqui A gente precisa De três eixos De movimento, né? Porque existem Três dimensões Aí a gente vai usar O direita e esquerda Pra um eixo Que é o que você já testou Aí a gente vai usar Esse motor Pro eixo de De frente e trás Pra fazer o movimento Do mouse Pra cima e pra baixo Assim, entendeu? Entendi Como se estivesse pilotando, né? Isso Pra você inclinar O seu helicópter Entrasse pra frente Ou pra trás Pronto Então com 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 As setas A gente vai girar Pros lados Isso No caso a gente vai usar O WS mesmo Ah, tá A gente consegue inclinar Com o WS Ah, entendi Então a gente acelera Pra ir pra frente E ir pra trás Pra ir Apontar pra trás Isso Exatamente Aí tem Os dois controllers São pra você fazer O movimento de inclinação Pro lado Entendeu? Entendi Pra um lado e pro outro É, você inclina Pro lado E É basicamente isso Porque não tem Um atalho No teclado Que você pode usar Pra isso Aí tem que usar o controller Então a gente vai usar Os dois botões Tipo um e o dois É, exatamente Aí o botão Vai ser pra isso Ou seja Tem que saber Pilotar helicóptero Pra voar esse bicho Exatamente É bem difícil Porque helicóptero Você usa a mão As mãos No manche É, né Você controla A velocidade do rotor E você usa os pés Pra poder fazer o helicóptero Ir pra um lado E pro outro São pedais, tá Então É pra ter que saber Pilotar helicóptero aqui, rapaz Exatamente Tá Aí eu conecto Esse sensor Esse Ah, é O sensor Os logic gates Tem configurações específicas Os dois de trás São NAND Os dois logic gates Tá com o NAND selecionado Esses dois aqui embaixo Esse aqui da frente Da direita da nave É NAND É com o NAND E o da esquerda É O O da direita É O Ah, tá É porque é da direita da nave Entendi Tá, olhando na direção da nave Né, então O da esquerda é O E o da direita É o NAND Tá, pessoal Então Isso Anota isso daí Aí Liga o primeiro sensor No NAND Da direita Primeiro sensor No NAND Da direita Isso Aí Esse NAND Liga no NAND Esse NAND No caso Os dois você liga no NAND Dois NAND Liga no NAND Então os dois de baixo Liga nesse daqui da direita Da direita Isso Tá E o da direita Você liga no NAND Você liga nesse da esquerda Então conecta esse com esse Tá O da direita na esquerda E esse do Da esquerda Você liga nesse NAND aqui Pronto Ou seja Meio que faz um looping Né Um Quase um looping Tá Então é esse E o da esquerda Conecta nesse de baixo daqui Pronto Isso Aí esse ó Você vai clicar no Vai conectar nos controles Que no caso é o trance Você liga no trance E no botão Ah entendi Então esse último Que fez a conexão Liga no trance E liga no botão Um deles né É Isso Ok Ok Qual foi o botão Que você conectou Ah Eu coloquei no primeiro Isso Beleza É porque um Vai controlar o trance Entendeu Certo Aí agora Deixa eu ligar Os controles Nesses Barriers aqui E vou colocar A inclinação de 15 Nos controles Ah entendi Então você conectou Um controller Nesses dois Barriers aqui do lado Né É Tem um controller No bearing E outro no outro Deixa eu ver Onde é que está Um controller Acho que esse daqui Pronto Entendi Então Nesses dois aqui Da esquerda Né Que estão posicionados Assim na esquerda Detona fez Uma configuração De 15 graus Tá E conectou Num botão Não é isso Isso Agora eu só preciso Ver qual que é Pra inclinar Pra direita Pra esquerda Pra fazer certo Ixi Esse assento Não serve não Falta conexão Né Falta Ok Então vamos revolvinar Precisamos de um assento Completo pessoal Tudo que a gente fez aqui Pessoal Foi colocar o assento melhor Tá Porque ele permite Mais conexões Então cada controller Pega um botão Né Isso né O segundo controller Conecta onde O segundo controller Você Ó Os dois controllers Você vai ligar Nesses Nesses Barren Só que Tipo Você tem que Colocar eles Alternados Tá O sentido Do barren Pra ele Fazer os dois Movimentos Tá vendo aqui Então perceba Que o azul Tá desse lado E nesse outro O azul Tá do outro Né Porque quando Fizer um botão Ele gira o outro Tá Eu coloquei No ver errado Era pra colocar Nos da frente Pera aí Deixa Deixa eu tirar desse É porque Esse aqui Vai fazer o movimento De frente e trás Entendeu É Fica meio que Essa bagunça Aqui tá Pessoal Mas é isso mesmo Tá Então ó Esses dois Barren aqui Que tão Pra baixo Tá Eles conectam No assento Esses dois aqui Estão conectados Né Nesse primeiro controller Tá Perceba que tá Tá igual A conexão É isso mesmo Não Tem que inverter É que eu tô colocando Aqui O ângulo Pronto Pronto Então o detônio Inverteu Tá vendo Vermelho Na Vermelho pra dentro E azul pra fora Tá no botão 1 Tá E aí nós temos Segura Esqueci De aumentar a velocidade Pronto E o outro controller Que tá escondidinho Aqui dentro Tá vendo Ali atrás Pronto Ele pega Agora pessoal Esses outros Dois bearings Então ó O botão Que tá conectado No thruster Né Tá conectado No último Tá funcionando Tá funcionando Totalmente difícil Controlar Da minha conexão Tá funcionando Eu acabei de ver Que o botão 2 É pra ser o 3 E o 3 É pra ser o 2 Pronto O primeiro botão É o que É o que tá conectado Né Nesse logic gate Aqui Que controla O thruster Tá Porque o primeiro Tem que ser o que faz voar Pra ser mais fácil De pilotar Tá O segundo botão Ele tá conectado É No controlador Que controla Os bearings Desse lado Da frente Aqui Tá vendo Ou seja Então o segundo botão Faz ele Ou inverter Pra um lado E pro outro Isso aqui é difícil Detona É É difícil Isso aqui é detona Ó Então se eu apertar o 2 Ele vai pra esquerda E o 3 No ar É mais fácil No ar No ar É mais fácil Fazer isso Eita Vira o direito Desliga Desliga Pronto Ok Pronto Aí Pronto O sensor é pra isso Pra não deixar o jato ligar Quando tiver no chão Porque senão ele gasta Se você virar ele Ele vai continuar funcionando Então deixa ele reto É Então vamos lá Deixa eu apertar 1 Deixa eu aumentar a potência Do thruster Ah tá Aumenta a potência aí Nossa Tem que aumentar a potência Do motor atrás E do thruster Calma aí Uou Socorro Eu não tô apertando nada Eu não tô apertando nada não Ah Deve ter invertido Deve ter invertido Acidente de trabalho Segura Peguei Peguei Pegou Eu buguei no No agachar E ferrou Pera aí O que que tá acontecendo aqui Pera Ah o motor não tá ligado no carro Oxi Pronto Foi que faltou Ele tava ligado Ele tava ligado sozinho Segura Olha como é forte Olha como você é forte Que exagerado Tá Eu vou diminuir a potência do motor Porque tá muito forte Vamos botar no elevador de novo É Põe no elevador aí Caramba No teste do criativo As coisas são mais fracas Mais calma Pois é Aqui o negócio é potente Tá Tá Tenta voar agora Vai Tá Então se eu apertar um Ele vai voar Maravilha Então Tem que balancear Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Oi 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 Aperta pra frente Esse negócio é difícil viu Negócio é difícil viu Detona É o helicóptero Vai lá Você consegue Esse negócio é difícil Detona Negócio é difícil Detona Ai meu Deus Vai tá voando Tô voando Tenta pousar em cima da base Vai Em cima da base onde? Naquele Naquela piscina ali Tá Pera aí Pera aí Pera aí Como é que vira Ô Ô Ô Ô Cê vira Tão pausa Ô Calma Esse negócio é difícil Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Ô 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 Consegui Ô Ô Ô Tá Não dá pra controlar Tá bom Ok Tá Negócio é difícil Vai Vamos lá Agora Desce Eu vou tentar pôr a cadeira E ver se ele aguenta Pera aí Deixa eu Pra frente agora Pra frente Isso Isso Maravilha O bom é que ele é potente Tá Ó Ele tá segurando A potência Ok Ô Aê Ô Ô Não Não Ah Ah Botou errado É É Quando ele virar Ele não vai ajeitar Mais não Massa Adorei Uma loucura Mas é massa Deixa eu fazer um teste Ah Tá funcionando Tá funcionando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos testar com o detone Em pé Atrás Só não vira ele muito Ok Eita Eita O que você fez? Nada Eu acho que o impacto Fez você cair Eu tô caindo aqui Eu tô caindo aqui ainda A gente tá tentando utilizar o mínimo de bloco possível pra poder permitir uma sentada Né Vamos ver É Ainda não É Ainda não vai não Vamos tentar Vamos tentar um upgrade Pra ver como é que fica Agora Ah Eu tenho comigo Três A gente precisa de sete Vamos Vamos em uma dungeon Pegar A gente tem que farmar É A gente vai em uma dungeon farmar isso aqui pessoal Pra ver se a gente pega mais Vamos em um amarelo Isso aqui é outro bom O que é que temos aqui? Um assento Nível um Tem um aqui escondido Eita Tem outro Outro amarelo aqui E eu tô preso Cheguei Tem o que? Tem uma buzina É Muito bom esse balão Tem mais dois balões em cima Massa Então nós já temos Todos os componentes Vamos lá Último upgrade Infelizmente Quarenta Component kits Pra poder Né Fazer esse upgrade aqui Pronto Potência nível máximo Agora esse bicho tá potente Pelo menos o combustível vai economizar agora né Vou meu filho Pelo amor de Deus Uhul Aê Boa Aê Boa Ou seja Nível máximo tem que ser Dois assentos pra balancear Frente e verso Ah Ah Uh Apertei Ah Apertei o bicho errado Ok ok Tá funcionando Tá funcionando Massa Agora a gente vai levar Para Né Um warehouse Só que tem um porém Ok A gente tinha uma ideia De uma pessoa Ir em cima Transportando o baú A gente não vai mais conseguir fazer isso Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo O cara foi muito esperto Ele pegou Fica parado É só a gente soldar ele no carro É vamos soldar ele utilizando Deixa eu fazer uma torrezinha aqui de papelão Vamos embora então Nós vamos pra aquela warehouse ali na frente Que é outra Vamos lá A espacionave tá indo O bichinho tá derrapando Meu Deus Para de derrapar Ó Essa plantação aqui Tá melhor de enxergar Não é A luz branca é outra coisa Eu não preciso nem mais Nem mais melhorar na Na edição Tá Então a gente tem que vir aqui Né Isso Deixa eu pegar a chave aqui Daqui a gente tem que voar até lá em cima Vamos lá Ok Trouxe na potência máxima Combustível Não O que que você fez? O carro foi embora O carro foi embora Ele saiu sozinho Flávio Ele saiu muito sozinho Flávio Ele saiu muito sozinho Detona Você botou o combustível Eu vou ficar de olho nele Ele vai ter que tecer em algum lugar Peraí Mano O que que você fez? Você só botou o combustível nele Então eu juro Você ou o povo vai ver no vídeo Ah Entendi Flávio Lembra quando a gente Tava com problema Que ele tava funcionando direto? Sim Que você tinha desligado ele Eu lembro Aí eu desliguei Aí você não tinha que ter apertado Eu tinha que ter consertado Antes de usar ele Peraí Onde é que será que ele foi parar? Longe Ele vai voar até o combustível acabar Sério? Ok Parece que o carro tá aqui em cima da gente Eu acho Não sei A não ser que seja fogo Não Eu tô achando que é fogo Eu tô indo por aí Eu não tô vendo nada não Mas eu achei sobreviventes aqui Quantos? Só um Bom pessoal Dois mil anos Depois de tanto procurar Encontramos o carro de novo Aqui Tá Então vamos lá Detona Vamos alinhar ele Você acha que dá pra Intentar subir por aqui Ou mais perto? Eu acho que dá já Chegar perto não é muito Muito seguro não né Vamos lá Seja o que Deus quiser Uhum Um, dois, três e Tamo voando Opa O botão Tava apertando errado Pra frente um pouco Isso Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tamo indo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Calma Flávio Calma Tá lindo Consegui Mulher tona Acredito Ok Não importa mais como pousar não Pousou tá certo Pronto Bom demais Porque eu vi um baú aqui Vou pegar logo isso aqui Aí aí Pode pegar todas essas coisas aqui Amotoar E tacar lá embaixo É A gente vê que direção Nessa direção aqui Não foi? Aqui Foi Tá A gente passou por esse tubão amarelo aqui Massa Perfeito Perfeito Vamos abrir a Gostei disso A gente esquece do mais importante A cama Ô droga É verdade A gente precisa da cama Vamos pegar do carro Vamos pegar do carro Bora Bora A gente veio daquela direção né? Isso Exatamente Então vamos lá O banco pra baixo Todo santo ajuda É Pra baixo Só deixa o carro Fazer o trabalho dele No caso da nave Cadê o carro da gente? Ali Fábio Isso aqui vai ser bom Pra enxachar os Os sobreviventes Exatamente Depois a gente tem que buscar As que a gente achou Quem tava mais preocupado Em encontrar o carro mesmo Põe Ok Chegamos Deixa eu Em direita ali Que eu vou roubar a cama Aqui do carro Eu vou botar mais combustível Senão a gente vai ficar pra trás É Vou até levar um pouco De combustível comigo Vai que né? Vamos lá Um, dois, três e Irmão Melhor ideia Isso aqui me detonar Que funciona Esse negócio aqui É muito bom de controlar Seja lá Quem descobriu esse glitch É o gênio Assim Quando você aprende A pilotar Ir pra cima Não é fácil Só apertar o botão Sim Uhul Segura Ó Ó Ó Ai Ok Chegamos Bota a nossa cama Bota a nossa cama aí Pegar Massa Aproveita Vai, vai Bom demais Isso aqui Muito bom Componente kit Vamos lá Bota a nossa cama Aqui agora Morremos amigo Tá no telhado já É só pegar o primeiro elevador E pronto Exatamente Claro Qual a importância De você acessar A warehouse Corretamente A quantidade A quantidade de recursos Que tem dentro dela De component kit De bateria Tipo Se a gente não tivesse feito Aquela warehouse no episódio anterior A gente ia ter que farmar um monte de componentes Pra poder fazer isso aí Que a gente fez agora Sim Exatamente Vamos lá Abra do César Eu coloquei um pouco ali de munição Tá Se precisar Pelo lado da cama Ô jogo No bug a gente não jogo A gente conseguiu fazer um negócio legal Véi É Que diz que tá certo Né A gente pode entrar Tá conectado Ah Não é possível Véi Será que eles consertaram isso Sacanagem Fala isso não Sim Mas Pra que o botão então É Não entendi também Pra que a chave Não é Pra que a chave Ô jogo Sacanei a gente não Véi Depois desse trabalho todo Pelo menos A gente vai conseguir pegar Esses itens aqui Que são bem Bem úteis São bem fortes É Aham Ah véi Eu tô achando que isso é algum bug Daí também É Eu espero que seja um bug Eu tô achando que é algum bug Porque Não faz sentido você ter o controle Da chave aqui Se você não puder entrar por cima É E a gente gastou uma chave mesmo A gente gastou uma chave né Deve ser algum bug aqui Ah Fomos derrotados por um bug Mas não tem problema não Nós vamos Vamos conseguir pegar Muito material aqui em cima Pelo menos né Tipo isso aqui Esses discos aqui São muito resistentes ó É Dizem que essas rampas São indestrutíveis Seria melhor Se a gente conseguisse Invadir por cima Ah Ah não véi Velho Tô muito decepcionado Eu também Fiquei muito triste Nossa Poxa véi Tinha tudo pra dar certo Detona Tinha que subiu aqui Entendeu Pegou né A gente Balanciou o carro Direitinho Pra duas pessoas Três pessoas até Se não é uma terceira pessoa E não abriu Segura Derruba Detona Derruba Madeira Vai Desgraça Cai 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 Vamos ver O que a gente pega Lá embaixo Eu já peguei A cama Vai no toquinho Só o toquinho Já basta Só segura bem O thruster Ok Pra bastão do santo Ajuda Segura Tá tudo certo Tá tudo certo Só tem um robozinho Aqui só Pronto Olha os trambões Da gente aqui Pera que tem que Achar uma posição Aqui Deixa eu até sair De perto Nossa senhora Isso é um satélite Isso é um satélite Detona Parece mesmo Olha o tamanho Do monstro A gente pode pegar Esses Sobreventos Pra não sair De mão vazia Pode ser Vamos lá Oba Boa Vixe Eu tenho que ficar Pegando e tirando Do elevador Calma 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 Ah Tá no elevador Ok Mas tá em cima Do carro da gente Também Vixe É só não colocar Em cima De mim Ai Você entendeu Né Não é pra Colocar em cima Eu ouvi Pistão Despeço de Nias Calma 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 Deixa eu Virar pela pontinha Aqui Aê Opa Não Calma Calma Funcionou Mas bem pessoal Eu acho que esse episódio Apesar do fracasso Foi um sucesso Porque nós conseguimos Fazer O nosso Jatinho voador Quando a gente Precisa explorar Áreas Pelos céus Tem que cumprir O combustível Miserável Mas Dá pra gente Dar uma boa Explorada Na área E A gente consegue Ir pro topo Das warehouses Agora Pra poder pegar Esses franksteins Aqui Pra gente poder Construir coisas Mais bacanas Pra proteger Nossas plantações Nossas coisas Beleza pessoal Então espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima